Fala aí rapaziada, tudo certo? Eu sou o Ezequiel e hoje eu vou te ensinar a tocar a música Tarroxeda Na verdade não vai ser a música, vai ser o solinho da introdução, beleza? Se você não sabe tocar a música, vou deixar aqui no card ou aqui, não sei direito É o link onde eu ensino você a tocar ela, beleza? Com quatro acordes apenas, muito simples, simplificado, tá ok? Então pra dar uma forcinha, dá o like, por favor E se inscreve no canal pra você receber mais vídeos e muito mais interessantes do que esse, beleza? Então vamos pro vídeo e é nóis! Bom rapaziada, o som vai começar aqui na terceira corda, beleza? Nessa aula a gente vai usar a primeira, a segunda e a terceira corda somente, tá ok? Então é o seguinte, na décima primeira casa, na terceira corda Dessa primeira casa, na terceira corda, você vai tocar cinco vezes, ou seja, fica assim Um, dois, três, quatro, cinco Entendido? Um, dois, três, quatro, cinco Logo em seguida você vai tocar nove na primeira corda Ok? Você olha ali na tabuatura, tá bom? Se você tiver alguma dúvida Ou seja, fica sendo assim Beleza? Logo em seguida a gente tocar nove aqui, a gente vai fazer uma outra sequência Que é nove, dez, nove, dez e nove Tudo na segunda corda, tá ok? Beleza? Logo em seguida você vai tocar nove aqui, você vai pra décima primeira aqui, tá bom? Na terceira corda Aí fica sendo assim a primeira parte completa Beleza? A segunda parte, ela começa também na décima primeira casa da terceira corda Aí fica sendo assim, cinco vezes Um, dois, três, quatro, cinco E a mesma sequência da primeira parte Que fica sendo a nove na primeira corda Décima segunda na segunda corda Nove novamente na primeira corda E nove na segunda corda Dez, nove, dez, nove Entendido? Fica sendo assim até aqui na primeira, na segunda parte A mesma coisa que você faz na primeira parte Porém você só vai mudar o final Que ao invés de você terminar na onze Você vai terminar na nove Tá ok? Aí fica sendo assim Entendido? Primeira parte e segunda parte juntas Ficam assim Entendido? A terceira parte, ela entra aqui Ao invés de você tocar cinco na décima primeira Agora você vai tocar cinco na nona casa, entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco Na terceira corda Logo em seguida você vai tocar a décima segunda Na segunda corda Na segunda corda Logo após você tocar a décima segunda Você volta pra dez E volta pra décima segunda Fazendo uma sequência De vai e volta Beleza? Fica sendo assim a terceira parte Logo em seguida Logo em seguida você tocar a última nota que foi a décima segunda casa Na segunda corda Você vai tocar na terceira corda A décima primeira Que no caso é essa daqui Beleza? E você vai fazer uma sequência Que é na terceira corda Na décima primeira casa E na segunda corda Na nona casa Aí fica sendo Ou seja 11, 9, 11, 9, 11 Entendido? 11 na terceira corda E 9 na segunda corda Aí fica sendo assim 11, 9, 11, 9, 11 Vamos fazer a terceira parte completa Fica sendo assim Beleza? A parte quatro E última parte Ela fica sendo assim Você repete novamente Cinco vezes a A nona casa Da terceira corda Aí Você faz o mesmo esquema Vai pra décima segunda Da segunda corda Volta pra dez E vai pra décima segunda De novo Aquela mesma Sequência Beleza? Aí você volta Pra décima primeira Casa da terceira corda Tá certo? Fica sendo assim O solo por enquanto Quando você tocar A décima primeira Da terceira corda Você vai tocar Logo em seguida Dessa sequência Aqui Décima primeira Décima segunda Na segunda Casa Na segunda corda Desculpa Você volta Pra décima primeira Na terceira corda E décima segunda Novamente Aí você vai lá Pra primeira corda Na nona casa E volta Volta pra décima segunda E volta pra décima segunda Da segunda corda Fica sendo assim A parte quatro Esse é o final O solo completo Fica assim Aí você pode tocar Juntamente com a base Beleza? Então esse aí moçada Se você gostou do vídeo Não esquece De deixar o like E se inscrever no canal Isso é importante Pra o canal crescer Entendeu? Pra mais gente aprender Mais gente chegar perto Beleza? E esse aí rapaziada Se você gostou do vídeo Dá um like Vou deixar aqui os links Na descrição Me segue no Instagram E é nóis